Olha que detalhe, essa composição de pedras é maravilhosa e um trabalho como esse você tem aqui na Atene. Estoque fantástico, só pra ter uma ideia, pedreiras próprias, fábrica de beneficiamento e importação direta da Grécia, Espanha e Itália. Grécia, Itália e Espanha, importação direta, preço baixo, o melhor preço do mercado, a melhor qualidade do mercado, o maior estoque e a pronta entrega do mercado. Olha o desafio, hein Solon? Agora eu quero mostrar pra você o preço aqui da Atene. Só pra ter uma ideia, granitos a partir de R$ 29,90m², aqui tem um painel só com esse preço, hein? Dá pra acreditar? Granitos a partir de R$ 29,90m² a vista mais IPI. Por quê? Porque as pedreiras são próprias, nós distribuímos pro mercado, por isso o nosso preço é o melhor. Agora você vai conferir também um painel enorme com muitas opções de mármores. Crema Mafio tem um estoque fantástico, mármore branco da Grécia, você vai encontrar muita opção. Todos os mármores brancos da Grécia, Itália, Espanha, os coloridos também, uma variedade muito grande de mármores importados. E volto a enfatizar, o melhor preço do mercado, tudo em seis vezes iguais e sem juros, o maior estoque e a pronta entrega do Brasil. Agora aqui, ó, esse é misto, é o botitino, é o quarela, o mármore composto, vai sair por quanto? R$ 108,00m² a vista mais IPI, na medida 60x60, material calibrado, bisotado, italiano, lindo de morrer, campeão de vendas. O que eles têm aqui de pedras maravilhosas, você vai conhecer a Atenê com um show fantástico, aqui na Marquês de São Vicente, em frente ao Walmart do Paquembu, qual o número? Número 23, o telefone é 3824-6888. Avenida Ibirapuera? 2.934, em frente ao shopping Ibirapuera, lá o telefone é 50922329. É, Atenê, venha correndo que você vai adorar.